Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, mais uma aula de inglês, hoje é quarta-feira e hoje é a nossa aula de número 19. Bom gente, antes da gente iniciar a aula, eu devo explicar para vocês que hoje eu não coloquei a minha câmera, porque como hoje a gente vai fazer uma aula de correção, então sempre que eu vou fazer aula de correção, eu preciso abrir vários aplicativos ao mesmo tempo no meu computador e meu computador não aguenta, não suporta muitos apps abertos, então toda vez que eu utilizo a câmera junto com outros programas abertos ao mesmo tempo, acaba travando o vídeo. Então, para evitar esses travamentos e dar qualquer problema na fluidez, eu resolvi tirar a câmera, tá? Mas é só por isso mesmo, nas outras aulas a gente retorna a câmera normalmente para vocês, tá? Então, hoje vocês vão ficar apenas com a minha voz. Então, hoje a gente vai fazer uma aula de correção, nós vamos fazer a correção das atividades da aula da semana passada, né? Que foram sobre as roupas, clothes, e sobre o Simple Present ou Present Simple. E eu peço que vocês prestem bastante atenção nessas aulas de correção, peguem o material de vocês, pois a nossa atividade da aula de hoje, eu já vou adiantar para vocês, vai ser fazer as correções dessas atividades. Então, é necessário que vocês peguem os cadernos ou o celular, as anotações que vocês fizeram das atividades da semana passada, para que possam fazer as devidas correções e me enviar as correções que foram feitas por vocês, as modificações que vocês fizeram, tá? Então, quem tiver feito tudo direitinho, certinho, não vai ter muita coisa para mudar. Mas aqueles que procuraram fazer de qualquer jeito ou com pressa, fizeram só para se livrar mesmo, esses vão ter um pouquinho mais de trabalho, porque a tarefa tem que ficar exatamente como a correção, tá? Caso contrário, não vai ser aceita. Então, procure fazer a correção e mandem para mim, tá certo? Não é necessário que vocês copiem toda a atividade novamente. Pode utilizar a mesma atividade que você já tem registrada e apenas apagar com a resposta correta, tá bom? Colocar apenas a resposta correta no lugar da que vocês tiverem errado. Então, a habilidade da nossa aula de hoje é a de número 19, do sexto ano, pois essa habilidade é uma revisão lá do sexto ano, que é utilizar o presente do indicativo para descrever rotinas diárias. Mas também podemos dizer que é uma ampliação do repertório lexical, pois se trata de vocabulário utilizado no dia a dia com o tema close. Que são as roupas. Então, vamos lá, vamos para a nossa correção de atividades. Iniciar a primeira correção do dia. Bom, pessoal, então a primeira atividade que nós vamos corrigir hoje é a atividade da aula 17, que foi da semana passada. E essa atividade, vocês iam observar as imagens e colocar o nome das close em inglês. Então, é bem simples, né? Não tem muito segredo. Bastava você procurar com o dicionário a tradução de cada peça de roupa. Então, o boné em inglês, vocês devem ter encontrado cap, tá? Então, a palavra para boné em inglês é cap. Então, a primeira imagem, a letra A, resposta cap. A letra E. A letra E trata-se de um chinelo. Então, chinelo, vocês vão colocar flip-flops. Flip-flops, tá? É a tradução para chinelo. A palavra chinelo. Na letra I, nós temos uma camisa. Então, a palavra camisa em inglês, principalmente essas camisas masculinas, de manga longa, a gente chama shirt. Shirt, certo? Então, coloquem shirt na letra I. E na letra M, temos um par de meias. Então, como trata-se de um par, tudo que é par em inglês, a gente coloca sempre o S, tá? Então, fica socks, que são as meias. Beleza? Aí, na segunda fileira. Então, só revisando. A letra A fica cap. A letra E, flip-flops. A letra I, shirt. E a letra M, socks. Já na segunda fileira, nós temos na letra B, um vestido. Então, vestido, nós colocamos dress. Dress. Na letra F, outro objeto que tem par, porque é duas lentes. Então, óculos, glasses. Glasses, óculos. E temos na letra J, sapatos. Um par. Shoes. Um calçado. Shoes. E na letra N, temos outro tipo de calçado, que são os sneakers. Sneakers. Tênis. Então, ó, tudo que é par, sempre tem S no final, ó. Glasses, shoes, sneakers. Terminam em S, porque são objetos com duas partes. Aí, temos na terceira fileira, na letra C. Temos o chapéu, hat. Hat. Temos a calça jeans. Calça jeans, em inglês, gente, a gente chama apenas jeans, tá? Se chama apenas jeans. Jeans já conhecem como a calça. E na letra K, temos um shorts. Shorts também, ó, tem duas partes, por isso termina com S, para diferenciar do adjetivo curto, que é short. Sem o S. Na letra O, temos a camiseta. Camiseta, a gente, é parecido com camisa, só que temos, ó, uma letrinha T. T-shirt. T-shirt, que é camisa T. Até pelo formato dela, aparece uma letra T mesmo. E na última fileira, nós temos na letra D, uma jaqueta. Uma jacket. Jacket. Na letra H, temos uma outra calça, porém, essa calça, ela é de malharia, ela não é uma calça jeans. Então, calça que são de outros tecidos, nós usamos pants. Pants. Ou, então, tem uma outra forma também de chamar essas calças, que é trousers. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Trousers. Pants ou trousers. Na letra L, né, temos a saia. Skirt. Skirt. E pra finalizar, com a letra P, temos cueca. Cueca, calcinha, a gente chama de underwear. Que é a roupa de baixo. Underwear. Roupas íntimas, ok? Então, finalizamos com jacket, pants ou trousers, skirt e underwear. Ok? E aí, na última parte aqui, ó, I'm wearing. Você ia descrever o que você está vestido no momento. Então, nessa parte aí, é pessoal. Você pode pegar aqui até as peças que já estão aqui. Qual dessas peças você está vestindo? Aí, você substitui aqui no lugar da estrelinha. Aí, já está concluída a sua atividade. Bom, pessoal, então, na atividade da nossa aula de reforço, que foi do dia 6, né, na semana passada, vocês fizeram a descrição do que as pessoas estavam vestindo baseado nas fotos, né? Então, enviei duas fotos pra vocês no grupo. E aí, vocês foram descrevendo as peças de roupa que aquelas pessoas estavam vestindo. Então, nós vamos observar agora as imagens, novamente, pra gente relembrar, né, os outfits que eles estavam vestindo. E aí, nós vamos fazer a descrição deles, tá certo? Vamos ver primeiro a imagem número 1, depois a gente fecha com a imagem número 2. Bom, então, aqui a gente já está na imagem número 1. Peraí, passou, né? A imagem número 1, ela está vestindo uma blusa branca, uma jaqueta e uma calça jeans e sapato alto, né? Então, vamos lá, vamos fechar na... Vamos descrever primeiro o look, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira imagem, vamos descrever a roupa dela, né? Então, pra dizer ela está vestindo, nós vamos iniciar com a expressão she's wearing. Ela está vestindo uma blusa branca, então, a white blouse. Primeiro a gente coloca a cor da peça e depois a peça, tá? Então, a white blouse, uma blusa branca. O que é mais? Porque ela estava na parte de cima, na composição. Então, a jeans jacket, uma jaqueta jeans and jeans, né? Estava usando uma jaqueta jeans e uma calça jeans e calçando sapato alto. E usando sapato alto. She's wearing a white blouse, jeans jacket, jeans and high heels. Essa era a composição do outfit dela, né? Na primeira imagem. Agora a gente vai ver o que que estava usando o cara na imagem 2. Então, na imagem 2, a gente pode ver que ele está usando uma jaqueta preta, um óculos, um colar, camiseta branca, jaqueta preta, óculos escuros, tênis branco e calça jeans, né? Então, vamos lá descrever esse look dele. Então, vamos lá. A gente vai colocar, ó. He is wearing... Vamos começar pelo rosto, né? Sunglasses, óculos de sol, uma camiseta branca, a white t-shirt. O que mais? Na parte de cima ele estava usando uma jaqueta preta, a black jacket. Na parte de cima ele estava usando jeans e calçando... E calçando tênis branco, né? Calçando tênis branco. Vamos lá. Vamos conferir. He is wearing sunglasses, óculos de sol, confere. Uma camiseta branca, uma jaqueta preta, jeans e tênis branco. Então, eram essas coisas que ele estava usando. Também estava usando um colar, né? Se eu não me engano. Vamos colocar aqui também um colar, né? Como acessório. Um colar. A necklace. A necklace, né? Estava usando um colar também, se eu não estou enganado. Então, he is wearing sunglasses, necklace, a white t-shirt, a black jacket, jeans and white sneakers. Essas eram as peças que ele estava utilizando. Tá certo, galera? Bom, para a gente finalizar a nossa aula de correção, nós vamos fechar com a correção da atividade da aula 18, na qual vocês iam preencher as sentenças na primeira questão, usando os auxiliares negativos, don't ou doesn't. Então, gente, o don't, o doesn't, que é esse segundo aqui, ele só é utilizado na terceira pessoa do singular. Que, inclusive, foi o tema da nossa, vai ser o tema da nossa próxima aula. Que é o he, o she e o it. Então, nós vamos fazer primeiros que levam o doesn't, tá? Onde tiver he, she e o it, nós vamos usar o doesn't. Então, eu tenho he na letra B, né? Tenho he na letra B e tenho she na letra D. Então, eu vou fazer logo eles, ó. O que é mais fácil, você fazer primeiro o do doesn't. Porque ele só usa doesn't para he, she e o it. O que sobrar, você vai sempre usar o don't. Então, a gente usa o don't com you, a gente usa o don't com I, usamos com we. Com todos os demais, a gente usa o don't. Então, a gente deixa ele por último. Sempre que vocês forem fazer prova, teste, façam primeiro o do doesn't, que é só para o he, she e it. O que sobrar, vocês vão usar o don't, beleza? Essa é a dica que eu dou para vocês. Já na segunda questão, é para a gente reescrever as frases da primeira na forma interrogativa. Ou seja, a gente vai pegar essas frases negativas da primeira e transformá-las em perguntas. Ele fez a letra O. You don't want to be here. Ele transformou em do you want to be here. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Em todas as alternativas que nós utilizamos o don't, nós vamos usar, na segunda questão, o do. E todas as que a gente utilizou o doesn't, nós vamos utilizar o das, beleza? Então, nessa letra B, he doesn't have a favorite kind of movie. Eu vou reescrevê-la da seguinte forma. Vai ficar das no início, porque você está fazendo a pergunta. Das. Aí você coloca o sujeito. O sujeito é a primeira palavra aqui da primeira questão. Então, vai ficar das, he. Aqui não era you don't. Eu transformei o don't para do e coloquei o you depois. Então, eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Onde era doesn't, eu troquei pelo das e coloquei o he. Agora eu vou colocar o resto da frase, ó. Have a favorite kind of movie. E aí o ponto de interrogação já está aqui. Não precisa nem você colocar. Então, o mesmo processo eu vou fazer nas outras, ó. I don't like your mother. Então, eu vou botar do I like your mother. Do I like your mother. Na letra D, she doesn't live alone. Vai ficar does she live alone. E aí, você já deu para vocês pegarem como é que é? Então, basta você fazer a substituição. Onde tem don't, você troca por do. Onde tem doesn't, você troca por das. E aí faz a inversão com o pronome, ó. We don't like you. Vai ficar do we like you. Do we like you? Então, temos aqui já as nossas perguntas. Does he have a favorite kind of movie? Do I like your mother? Does she live alone? Do we like you? Ok? Então, essas foram as correções de hoje, pessoal. Peguem aí o material de vocês. Refaçam, tá? Vejam o que vocês acertaram. Se tiver acertado, coloca só a setinha de que acertou. Se tiver alguma coisa que você trocou a posição de alguma palavra, você apaga e reescreve correto, tá? E manda a foto lá pra mim. Contanto que fique do jeito que está aqui. Bom, pessoal. Então, chegou o final da nossa aula já. Hoje, como atividade, como eu falei lá no início da aula, vocês vão fazer a correção dessas atividades que foram corrigidas nessa aula de hoje, tá? Então, você já tem essas atividades no caderno. Pelo menos é pra vocês já terem. Vocês vão apenas conferir as respostas de vocês com a correção que foi feita aqui no vídeo, tá? Então, o que tiver diferente, você vai lá, corrige e me reenvia a foto com as suas correções. E aí, já tá entregue a sua atividade, tá? É somente isso. Não precisa copiar nada de novo. Não precisa fazer uma atividade diferente. Nós vamos reaproveitar essas atividades que vocês já fizeram, tá bom? Então, não vai custar nada vocês conferirem essa correção, ver o que acertaram e tirarem as dúvidas que podem ter ficado, tá bom? Então, aguardo as respostas de vocês, as fotos lá no privado do WhatsApp. Então, tenham todos um bom fim de semana. Fiquem com Deus. And thanks for watching. Bye, bye. Tchau, tchau.